Qualquer dúvida que esta canção é a realidade do nosso dia-a-dia e o José Silva aqui, em forma de balada, deu-nos a conhecer o que se passa na nossa sociedade. E era tão bom, voltamos outra vez às conversas da lareira, voltamos a encontrar as chuleiras das portas, a cenar aos vizinhos, e aí existia nessa altura, eu lembro-me, uma coisa que hoje se perdeu completamente. Está-se a extinguir, que são os valores morais e espirituais, e a solidariedade. Fala-se em solidariedade, mas não passa muitas vezes da palavra. Porque antigamente, quando existiam essas tais conversas à lareira, não podia acontecer que um vizinho soubesse que o outro estava doente, já lhe estavam a bater à porta, a perguntar, o que é que precisas? É preciso chamar o médico, é preciso este medicamento ou aquele. Portanto, José Silva, parabéns, porque esta canção faz-nos despertar as consciências. Agora vou chamar a Liliana Oliveira, que tem aqui um poema que eu considero fantástico, dedicado ao Pedro Homem de Melo, e eu gostava que ela dissesse esse poema, porque é um poema também dedicado ao homem, injustamente esquecido pela nossa sociedade, foi um grande senhor, foi aquele que protegeu muito o folclore português, o Pedro Homem de Melo, um homem desta cidade, e que a Liliana Oliveira fez um poema, que eu considero um poema muito bom, e que merecem vocês aqui escutá-lo com muita atenção.